A maior guerra nuclear de todos os tempos está prestes de acontecer a qualquer momento. A situação na Península Coreana é delicada e uma guerra nuclear nunca vista antes pode começar a qualquer momento. A análise foi feita pelo embaixador adjunto da Coreia do Norte, na Organização das Nações Unidas, Kim Hee-yong, que em tom de ameaça e meio à crítica aos Estados Unidos, fez a declaração nesta segunda-feira em discurso no Comitê de Desarmamento na Assembleia da ONU. Hee-yong afirmou que a Coreia do Norte é o único país no mundo a estar sobre a ameaça nuclear extrema e direita dos Estados Unidos desde os anos 1970 e que o país tem o direito de manter um arsenal nuclear para se proteger, segundo informa a Agência Associada de Spreys. O diplomata disse que Kim Hee-yong apoia a erradicação de armas nucleares e os esforços para que o fim seja atingido em todo o mundo, mas cobra a mesma posição de Washington. A não ser que a política hostil e a ameaça nuclear americana sejam completamente eliminadas, nunca sob nenhuma circunstância. Negociaremos nossas armas nucleares e mísseis balísticos, declarou Hee-yong, que acusou os Estados Unidos de elaborarem uma operação secreta com o objetivo de remover nosso líder supremo. O diplomata foi enfático contra os supostos planos de Washington. A totalidade do território continental americano já está ao nosso alcance de fogo. Se os Estados Unidos ousarem invadir o nosso território sagrado, não escaparão de um severo castigo em qualquer parte do mundo. A Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciaram, no dia de ontem, exercícios navais conjuntos uma semana de duração nas águas ao redor da Península da Coreana, em meio à tensão provocada pelos programas nucleares de mísseis da Coreia do Norte. Cerca de 40 navios das marinhas dos países, incluindo o porta-aviões norte-americano de propulsão nuclear. Ronald Huygen participaram das manobras nos litorais leste e oeste da Península entre 16 e 20 de outubro. O porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano nesta segunda-feira. A Coreia do Norte classificou os exercícios militares conjuntos como ensaio para a guerra. No domingo, o secretário do Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, disse que o presidente norte-americano, Donald Trump, instituiu a continuar com esforços diplomáticos para acalmar a tensão crescente com os norte-coreanos, dizendo que estes esforços diplomáticos continuarão até a primeira bomba cair. As tensões da Península Coreana aumentaram consideravelmente nas últimas semanas, na esteira de uma série de testes de armas de Pyongyang, incluindo o seu sexto mais poderoso teste nuclear, realizado em 3 de setembro, e dois lançamentos de mísseis sobre o Japão, além de uma guerra de palavras entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL